E aí galera, tudo bem? Gabriel aqui pra mais um vídeo e bom galera nesse vídeo aqui como vocês poderão ver uma gameplayzinha aqui de Asphalt Xtreme, o novo jogo aí da Gameloft. Vamos testar aqui como é que ele tá rodando aqui no meu Galaxy J7, então bora aqui, vamos fazer umas corridinhas aqui básica, novato, começando os trabalhos. Floresta Esmeralda, então bora. Bora aqui, Floresta Esmeralda. Junko, o gráfico do jogo tá bonito, gostei, tô aqui com essa SUV bolada já aí, demorou pra renderizar. Bora aqui, soltou. Trilho do jogo tá bacana, trilho sonoro do jogo tá bacana, tá legal. Pegada do jogo também tá legal. Só que tem aqui um problema, eu sou uma negação em jogos de corrida. Soltar esse nito todo aqui também logo. Eu sou uma negação em jogos de corrida, então relaxe com as barbeiragens aí. Quero ficar pelo menos em segundeira. Não bate, velho. Bateu. Ah, tô em último, velho. Faz isso comigo não. Fazer feio no canal não pode. Seguinte galera, eu já gravei, já tinha gravado esse vídeo antes aqui, só que o gravador bugou. Eu vou aproveitar, vou dar um avisinho que eu não dei no vídeo, que é o seguinte. A partir de agora... Já tá, já tá uns dois vídeos atrás disso, já aqui. Vídeos no canal saíram em dois horários somente. Podem sair em até dois horários. Pode sair um vídeo... O dia que tiver vídeo, de segunda a sexta, se não houver nenhum contatempo, nenhum previsto. Vai sair vídeo meio-dia ou seis da tarde. Meio-dia ou seis da tarde. Os dois horários que podem ter vídeo aqui no canal. Então, se vocês querem vídeos, se vocês querem assistir o vídeo, procurem no canal nesse horário aí. Primeiro é uma aqui, de boa. Então, se vocês querem assistir o vídeo, é só vir no canal nesse horário aí, que pode ter vídeo novo. Então, bora aqui. Próximo, próximo, próximo. Como eu tinha gravado esse vídeo antes e bugou, eu perdi todo o óleo do jogo e energia pra jogar ali. Então, vamos tentar aqui. Vamos jogar de novo. Vamos ver se você pode recuperar, dar tempo de recuperar. Então, próximo. Próximo. Vamos pular esse aqui. Próximo. Iniciar corrida. Então, bora! É o seguinte, galera. Eu falei que eu tô usando o sensor do celular pra jogar. É... Eu tenho um controle aqui e eu... Eu tenho um controle... Ah, droga, esqueci. Eu tenho um controle aqui, USB, que eu posso botar no meu celular e tal. Eu já testei em outro jogo que funciona, mas só que ele não funciona em jogos da Gameloft. Não sei por quê. Ele funciona no PC e tal, mas não funciona em jogos da Gameloft. Então, Gameloft, patrocina nós aí. Manda um controle da Xbox 360 e um Xbox One USB. Pra nós jogar aqui, os Asphalt Xtreme da vida, assim, né? O meu é um controle de Playstation USB. Eu jogo vários jogos que não sejam da Gameloft com ele. Ele conecta tranquilo, reconhece. Os jogos da Gameloft, não sei por quê. Ele não reconhece direito. Funciona só o analógico. Mais nada. Os botões não funcionam. Eu testei ele no Modern Combat 5. Funcionou só os analógicos. Nossa, que porrada, filho. Eu testei ele no Modern Combat 5. Ele só funcionou os analógicos pra virar a visão. Mais nada. Botão... Hum... Porra aí. Botão não funcionou. Não sei por quê. Menos um. Segundeira já. Bora aqui por cima. Subi o Morrambo. Bora rampar. Vem do céu aí. Consegui ter uma conquista ali da... Play Games. Ganhei. Boa. Bora aí. Bora continuar aqui. Vamos fazer mais uma corrigirinha aqui no vídeo pra não ficar muito ao curto. Estou vendo aí que o jogo tá rodando aí a uns 30 FPS aí. Sem gravar o jogo roda ali os 50. Mas bem, galera. É isso foi o vídeo. E se você gostou, clica no gostei. Se não se for, se gostou ainda mais, inscreva-se no canal pra fazer um vídeo como esse. Então, um forte abraço a todos. Tudo de melhor. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.